E agora nós vamos direto lá para a redação, porque o Celso Kinder tem as novidades do Mundo da Bola aqui no JR23. Com você, Kindel. Muito bem, Samuel Sintra, boa noite a você e a toda a nossa audiência que nos acompanha. São 7 horas e 29 minutos, cravado aqui em ponto. E claro, a gente traz as informações do Tricolor, porque hoje o time de Rogério Ceni enfrenta a equipe do São Bento lá em Sorocaba, podendo já garantir antecipadamente e definitivamente a sua classificação em primeiro lugar do grupo para as quartas de final do Campeonato Paulista. Com um detalhe especial, hoje o time pode ter alguns dos seus jogadores poupados para que eles possam realmente jogar as próximas partidas mais importantes, descansados, sem correr risco de lesão. Afinal de contas, o São Paulo tem muitos atletas no departamento médico, daqui a pouco a gente fala sobre isso. O treinador e auxiliar Charles Embert promoveu trabalhos específicos para cada posição ontem, junto com o Rogério Ceni, principalmente para a equipe na sua área defensiva. E também teve aí outros elementos de ataque também no treinamento feito ontem, o último, antes da partida de hoje, às 9h30 da noite. O treinador deve promover duas mudanças na equipe titular, poupando os desgastados, o Elton Rato, meia atacante, e o zagueiro Alan Franco, tá bom? O São Paulo teve mudanças aí no seu quadro clínico de atletas que estão em contusão. Eu vou trazer a imagem aqui para você verificar com a gente no JR23. Deixa eu mudar a nossa legenda aqui e vamos lá. Aí, na tela do JR23, alguns dos atletas, os laterais, o Elton e o Ruela, o atacante David, já fizeram exercício e corrida no gramado com o comando da equipe de fisioterapia do Tricolor. Outro que também foi a campo após o treino e correu foi o atacante Erisson, também acompanhado pelo departamento médico. O zagueiro Diero Costa já avançou no seu tratamento e se junta ao lateral direito Igor Vinícius e o atacante Caio Matheus, numa recuperação mais adiantada, promovendo aí, devendo aí muito em breve, já começarem a treinar com o restante da equipe e logo, logo ficarem à disposição do técnico Rogério Senne, tá bom? Bom, antes, a gente vai ouvir aqui no JR23 o nosso querido e sensacional Meia Galopo, que fala sobre a reta final do Paulistão, que o São Paulo tem esses compromissos aí pela frente, e hoje encarando a equipe do São Bento. Vamos ouvir, portanto, aqui no JR23 o Galopo para falar sobre o jogo de hoje. Como sempre, como toda semana trabalhando, como toda semana querendo buscar a vitória, hoje fizemos o trabalho de finalização, então estamos muito contentos, trabalhando, muito confiantes, porque o grupo está muito comprometido, trabalha muito, então estamos com muita gana para trazer os três pontos para casa. Se Deus quiser, eu possa convertir outra vez, será muito lindo, mas o principal é a vitória, é a vitória do equipo, os três pontos que nos ajudam muito para crescer na tabela, então vamos aí para isso.